Música Rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que pode ajudar muita gente aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um método de aumentar o FPS no Minecraft. Esse é o método zblacking e pra quem não sabe ele é um youtuber que recentemente postou esse método lá no canal dele. E o meu vídeo aqui é basicamente uma tradução e uma aprovação do que ele passou lá. Então se vocês quiserem ver o vídeo original desce aí na descrição que aí provavelmente tem o link. Mas aqui tá tudo em português pra você e também com meu selo de confiabilidade porque mano é sério eu testei e dá muito resultado rapaziada. Pra essa primeira parte eu vou ensinar vocês como vocês vão configurar o seu sistema primeiro e depois sim a gente vai pra configuração do Minecraft. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é aqui no seu Windows, é no seu sistema. Então vem aqui pra sua área de trabalho e digita aqui ó, painel de controle, de controle. E beleza, quando você abrir isso daqui você vem em sistema, sistema novamente. E aqui você vai na opção configurações avançadas do sistema. Em avançado e desempenho você pode alterar algumas configurações do seu Windows que vão aumentar muito seu FPS. O meu eu deixo assim, eu habilito apenas esses quatro aqui. Mas você pode ir lendo e ajeitar do jeito que você quiser. Quanto menos coisa desabilitada melhor pro seu desempenho, mas ao mesmo tempo seu Windows fica bem mais feio. Então eu recomendo deixar essas quatro aqui ativadas. Ainda no seu painel de controle você vai vir aqui em opções de energia. E aqui você vai escolher ou alto desempenho ou desempenho máximo. Os dois servem, o desempenho máximo é melhor. Mas se seu computador só tiver o alto desempenho, seleciona ele mesmo que já tá valendo. Bom, agora a gente vai configurar o seu Lunar Client. E sim, eu recomendo muito você usar o Lunar Client. Ele corrige algumas coisas do Minecraft que dão um pouco de lag. Então eu recomendo muito você utilizar o Lunar Client. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em settings e aumentar a sua RAM. Eu tenho 16GB de RAM, então eu posso usar 8 aqui e ainda vai ter praticamente 8 faltantes. E você pode usar sem problema metade da sua memória RAM pra alocar o Minecraft. Contanto que você não fique rodando um monte de coisa aberta ao mesmo tempo juntas. Então se você quer bem mais FPS e vai deixar só o Minecraft aberto, eu recomendo você deixar metade da sua RAM. Se você tem que deixar algumas coisas abertas no seu computador ou coisa do tipo, eu recomendo você deixar aqui em 6. Já é o suficiente, já dá um desempenho bem legal pro seu Minecraft. Você pode iniciar seu Minecraft e agora a gente vai configurar as suas opções. Eu tô abrindo na 1.8 porque tem mais opções de configuração na 1.8. E eu quero fazer um vídeo bem completo, então eu vou fazer na 1.8 mesmo. Ok? De 500, 600 FPS a gente já tá chegando aqui em 1000. Então já é uma melhora bem grande, só melhorando as coisas do Windows. Mas agora a gente vai pra parte de configuração do Lunar Client. Bom, eu recomendo vocês desativarem todos os mods. Quanto mais mods ativos, mais pesado vai ficar seu Minecraft. Mas como eu uso a maioria dos mods sempre, então eu vou deixar habilitados eles aqui, todos os que eu uso. E a gente vai só configurar o Minecraft. Se o seu caso de FPS for muito extremo, aí eu recomendo você desabilitar tudo que você puder aqui na aba mods, ok? Bom, agora aqui na aba Settings o meu já tá todo configurado. Então vão pausando aí e vão copiando as minhas configurações. E é isso aí. Eu desabilitei tudo que é do Lunar aqui, então eu não vejo as máscaras, não vejo as asas, não vejo capa do Lunar, não vejo nada. Porque quanto menos informação, melhor pro meu PC, mais FPS eu vou ganhar. Mas quando eu vou jogar minigame, eu acabo ativando aqui essas opções de cosméticos, beleza? Aqui em Performance, você também copia exatamente como tá o meu. Tem que lembrar de trocar aqui nessas setinhas em azul, porque elas vêm diferente aqui, se eu não me engano. Então troca tudo aí e confere exatamente pra ver se tá certinho mesmo. E agora a gente vai pras opções do Minecraft, e acho que aqui a maioria da galera já sabe, né? Deixar no feio. Aqui em Detalhes você desativa o máximo de coisas possíveis, ou deixa no Fast, caso não tenha, né? Aqui uma particularidade minha, eu gosto de deixar a lua e o sol e também o céu, então eu deixo essas duas opções on. Mas, como eu disse, se você quiser mais FPS, desabilita os dois. Bom, ao final das configurações de detalhes, as suas configurações devem estar mais ou menos assim. É, lembrando sempre que eu tenho algumas opções que eu deixo em on, porque eu gosto. Aqui no caso, pra aparecer as capas da Optifine, eu deixo habilitado, porque senão eu não consigo nem ver a minha capa, né? Então eu deixo aqui as capas, o céu, o sol e a lua. E eu também ativo esses dois aqui às vezes. Esse primeiro é pra aparecer aqui o nome, por exemplo, Espada de Ferro, quando eu puxo ela na hotbar. E esse daqui é pra dar o sombreamento embaixo do boneco, né? Ou embaixo de algum item, ou embaixo de algum mob. Eu ativo esses dois, porque eu acho que deixa o Minecraft mais bonitinho, mas quando você quiser mais FPS, você desativa. Nas animações é a mesma coisa, quanto mais coisa você deixar em off, melhor pro seu Minecraft, mais FPS você vai ganhar. E aqui eu só coloco as minhas partículas em decreased, pra ter ainda as partículas, né, de critical e de sharpness. Algumas aqui eu ativo também, mas é totalmente opcional. Sinceramente, pra mim não faz tanta diferença, então eu deixo todas on, mas quando eu tinha um computador horrível, eu tinha que ativar essa opção aqui de deixar todas no off. E caso você jogue HG, você tem que ativar, se eu não me engano, esse Textures Animated, porque senão a bússola, ela vai ficar parada. Ela não vai se mexer e apontar pro player, ela vai ficar estática. Então tem que ativar isso daqui, se eu não me engano, tá? Bom, e por último, aqui em Performance, você vai colocar Fast Math, vai colocar também Fast Render. Bom, aqui em Performance, então deve finalizar assim, do jeito que vocês estão vendo, só salvar aí as configurações, dar uma pausa no vídeo e copiar. E por último aqui, eu deixo desabilitado esse, que é o movimento quando você anda, né? VBOS eu deixo on, porque parece que renderiza mais rápido o mundo aí, e isso ajuda também a pegar mais FPS. Alternate Blocks eu deixo em off. E aqui, uma opção adicional, pra quem tem um PC realmente bem ruim, recomendo aí deixar em 6 pra baixo, tá? Outra coisa aqui também, é que quanto maior o seu FOV, mais vai renderizar bloco na sua visão, né? Eu acho que dá pra perceber isso só de olhar que aqui do lado tem coisa renderizando, mas se eu for diminuindo, isso para de aparecer. Olha isso, mano. Sumiu praticamente tudo, e ficou pouquíssimos blocos na minha visão. Então diminui o tanto de renderização que o computador tem que fazer, tá ligado? Então acaba ajudando. E bom, esse daqui então foi o resultado. Como vocês viram, começou aí com 600 FPS, e agora tá batendo 1.200, tá ligado? Eu literalmente dobrei o meu número de FPS, mano. Isso é bizarro. E são com algumas configurações bem básicas, como vocês viram. Eu cheguei a bater 3.000 FPS com esse método. Óbvio que olhando pro céu e num mundo super plano e tal, mas, mano, é bizarro eu pensar que meu computador bate quase 4.000 FPS no Minecraft. Bom, rapaziada, tô aqui já no dia seguinte e eu esqueci de dar uma dica aí pra vocês, então eu vou passar agora. É muito importante você usar o F11, mano. Deixar seu Minecraft em tela cheia, porque assim o Windows entende que ele tem que dar mais prioridade praquilo. Então sempre deixe seu Minecraft no F11. E agora uma dica de ouro, vem aqui em opções, video settings e aqui em order. Aqui você vai poder escolher a resolução do seu full screen. Cara, eu consigo chegar até uns 5.000 FPS se eu coloco aqui em 1.280 por 720. E a minha resolução normal é 1.920 por 1.080. Então eu acabo ganhando muito FPS por usar uma resolução baixa. Testem aí, se você tiver num caso muito extremo, coloque uma resolução bem baixa. Dá o F11 no seu Minecraft pra ele ficar em tela cheia, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. O vídeo do Zee Blacking tá aí na descrição. Tamo junto, valeu, falou e tchau. 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 Tchau.